No âmbito da 15ª feira do livro, Fernando Macedo veio apresentar a sua obra, o livro de Deusar. O autor começou por não explicar o título do livro e comentar as críticas que tem recebido sobre o mesmo. Este título é um bocado, como é dizer, um bocado dúvida, não sei. O verbo Deusar em si, como não existe, leva as pessoas muitas vezes a pensar erradamente do que é que se tratará. Mas o Deusar é um verbo inventado por mim, porque não existe na língua portuguesa, e que só pretende dizer de uma atividade que neste caso é um Deus, um Deusa como um pintor pinta, como um escritor escreve. É uma atividade. É claro que este livro em si só não é o livro de Deusar, mas será um outro que os leitores vão ter que descobrir depois de o lerem. Tenho recebido boas críticas, sem dúvida, de quem o comprou. O livro já foi lançado há dois anos, em boticas, na altura em que acabei de escrever, mas tenho tido, por acaso, boas críticas, tenho gostado, porque é um tema, de certa maneira, atual. As pessoas com estas crises, tudo isto, muitas vezes esquecem-se estes pequenos pormenores, que é a questão da fé, tudo isso. E isto volta novamente a chamá-las a esse lado. O autor diz que gosta de Montalegre e que volta na sexta-treze. Espetacular, as pessoas, espetaculares, tudo, adorei Montalegre. Adorei tudo, 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 muito bom. Ah, sexta-feira já cá estou, faz até das bruxas. Fernando Macedo diz que com este livro pretende fazer com que as pessoas pensem nestes assuntos de razão e emoção. O que eu pretendo é, de certa maneira, despertar as consciências para essa realidade que é o contraponto que poderá existir entre a razão e a emoção. A razão, o Manuel Lama já falou nisso, não é? Mas existe sempre esse contraponto entre a ciência e a religião. Até onde é que vai a ciência e onde é que começa a religião? Tem ali uma fronteira muito, muito, muito dúbia. Não há certeza sobre isso, ninguém consegue ter certeza sobre isso, ninguém consegue dar uma resposta a isso. E pronto, o que eu pretendo aqui exatamente é levantar as questões. As pessoas, elas próprias, digam o que acham. Onde é que podemos ir nesse campo? Não pretendo dar respostas de nenhumas, vocês se lerem o livro, ou quem lera, não vai encontrar respostas de nenhumas. Mas vai encontrar dúvidas e algumas indignações, que esse tal Leonardo, que é o personagem principal, está cheio de dúvidas e indignações, fica indignado com muita coisa e fica cheio de dúvidas com muitas outras coisas. Ricardo Gouveia, amigo do autor na apresentação do livro, afirma que pode ser lido por pessoas mais ou menos ligadas à religião. Leva o leitor a pensar, mas sem aspirar a ser polémico. É um livro muito interessante, muito bem escrito, ao mesmo tempo muito engraçado, as personagens estão muito divertidas. É ao mesmo tempo um livro muito complexo, em que nós podemos fazer quase uma leitura. As pessoas que se preocupam menos com estes temas relacionados com a religião, que é disso que o livro trata, do conflito da religião e a fé, as pessoas que são menos reflexivas, podem fazer uma leitura mais suave, mais divertida, mas ao mesmo tempo o livro permite-nos também uma outra coisa, do primeiro ponto de vista, muito mais interessante, que é a capacidade que tem de nos interrogar sobre essas questões existencialistas, que sempre existiram, no fundo, e a capacidade que o livro tem de colocar o leitor no ponto de vista também do autor. E auto-interrogar sobre estes temas tão importantes como a existência de Deus, a relação entre a razão e a fé, é um livro muito interessante, sem dúvida alguma. Eu diria que do ponto de vista que o livro foi abordado, não tem a polémica que este tipo de literatura costuma ter, ou seja, a posição do autor centrou-se numa perspectiva puramente interrogativa, em que não critica diretamente os crentes ou a religião, quando podia fazer, obviamente, mas tem uma perspectiva mais educativa e mais interrogativa, não tanto de tentar ser crítico ou tentar criar polémica, mais nesse sentido. pretende exatamente colocar os leitores a refletir e pensar sobre as questões, sobre a religião, sobre a fé, sobre a ciência, essa dicotomia que sempre existiu e, obviamente, sempre irá existir. O amigo de longa data fala ainda da aceitação do público ao livro e da forma como o nome é importante no momento da compra de um livro. Não deixa de mostrar alguma surpresa pela forma como o autor e amigo, Fernando Macedo, escreveu este livro e tratou todo este tema. Eu penso que tem sido boa aquilo que eu disse no final da apresentação, infelizmente, é verdade, em Portugal, não só em Portugal, mas concretamente no nosso país, às vezes as pessoas tendem a comprar o livro porque o autor é mais conhecido do que o outro, mas isso não significa que a obra não seja boa. Infelizmente, em Portugal, as vendas aproximam-se muito do altero ser ou não uma pessoa conceituada. Mas penso que sim, mas penso que há de ter uma boa saída e uma boa aceitação do público. O autor é uma pessoa que eu conheço há 30 anos, portanto é um grande amigo, é uma pessoa muito simples, de muito bom trato, que não demonstra a partir da complexidade intelectual que tem, como eu disse inicialmente. Fiquei surpreendido com a capacidade de complexificação do texto e também da forma como ele tratou o tema e tenho a certeza que para ele também não foi fácil revelar-se no livro. Tenho a certeza que foi também muito complicado, porque é uma pessoa muito reservada, que muito dificilmente expõe os sentimentos, portanto acho que foi também para ele a conquista de um objetivo marcado e traçado, acho que sim. Irmelinda Alves veio à apresentação do livro e gostou daquilo que viu e ouviu. Diz que o título do livro já faz sentido e está ansiosa por ler o seu livro assinado. Gostei imenso, acho que realmente ao ouvirmos aquilo que foi dito tanto pelo autor como pela pessoa que falou primeiro, acho que nos aguça um bocado realmente o desejo de ler este livro, sobretudo pelas questões que foram levantadas, acho que sim, que vale a pena ler este livro. Inicialmente, quando eu vi o título, fiquei um bocado, digamos que, baralhada e surpresa, não estava assim muito a adivinhar o que poderia vir daí. Depois das primeiras explicações dadas, eu percebi realmente qual era realmente o verdadeiro significado deste verbo inventado. Goreta Afonso diz ter gostado do livro pelo tema em si, pois a religião e a ciência há muito que caminham paralelamente. Além disso, o livro não deixa de ser atual neste momento de crise. Relativamente à apresentação deste livro, de facto foi muito interessante e muito gratificante. Primeiro pelo auditório que tivemos, que foi, digamos, casa cheia, no auditório onde tivemos a apresentar, e depois também pela temática do livro. Como eu tive a oportunidade de referir na apresentação, de facto são questões que o autor toca no livro que são questões atuais, a questão da fé, da religião e a ciência. Esta simbiose que, contrariamente àquilo que a maioria das pessoas pensa, sempre andaram de mãos dadas. A fé e a religião e o conhecimento científico foram sempre dois caminhos que seguiram de forma paralela. E, portanto, o romance que foi conseguido neste livro demonstra-nos isso também e transporta-nos também um bocadinho para a atualidade. Nesta atualidade de algumas crises, não só económicas e financeiras, mas também de valores, é importante conseguirmos colocar algumas questões, mas é importante também conseguir algumas respostas. E a maior parte delas, e também isso acontece a todos nós, não conseguimos dar essas respostas. De qualquer forma, é sempre um bom pretexto, em termos de literatura, para nos nossos tempos livres podermos e devemos também refletir sobre estas questões. A vereadora Fátima Fernandes, que encerrou a apresentação do livro, comentou esta 15ª edição da Feira do Livro, Contente pela participação que se registra. Sobre o livro, diz ainda não ter lido, mas gostar da temática por questionar a espiritualidade de cada um. No seguimento de todos os outros que são apresentados nesta feira, é uma boa aposta para toda a nossa população. Aquilo que vimos é que, efetivamente, a nossa gente interessa-se pelas coisas da cultura. Estava muita gente a assistir a esta apresentação e, portanto, digamos que os objetivos desta feira cumprem-se ao longo dos anos. Esta não é uma feira com fins comerciais, é uma feira com fins, sobretudo, partilha de cultura, de informação e, portanto, as pessoas aderem. Relativamente a este livro, pareceu-me que é uma temática muito importante, porque versa a espiritualidade de cada um, não impondo nada a ninguém, mas levantando questões. Portanto, eu estou ansiosa por ler aquilo que foi dito sobre o livro. Parece-me que é muito oportuno, principalmente os tempos que correm. Estamos muito todos dedicados às questões materiais, às questões práticas do dia a dia e depois esquecemos essa dimensão humana, essa dimensão espiritual que nos diferencia e que nos enriquece, porque não é só as troicas que nos empobrecem, não é só o dinheiro que nos pode enriquecer, nós somos muito mais do que isso. Portanto, cada um de nós vai ter que relembrar, e é urgente que o faça, essa dimensão espiritual para sermos mais felizes e, com certeza, mais produtivos. Foi na 15ª-feira do livro que Fernando Macedo, natural de Boticas, apresentou a sua primeira obra, O Livro de Deusar. Uma obra com o principal objetivo de pôr a sociedade a refletir e traçar fronteiras, onde começa e onde acaba a ligação entre a religião e a ciência.